Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos, para que diligentemente os observássemos. Quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos? Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Eu te louvarei de coração sincero, quando aprender as tuas justas ordenanças. Obedecerei aos teus decretos, nunca me abandones. Como pode um jovem manter pura sua conduta, vivendo de acordo com a palavra? De todo o coração te busquei. Não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus preceitos. Com os meus lábios declararei todos os juízos da tua boca. Folgo mais com os caminhos dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Tenho prazer nos teus decretos. Não me esqueço da tua palavra. Trata com bondade o teu servo, para que eu viva e obedeça a tua palavra. Abre os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra. Não escondas de mim os teus mandamentos. A minha alma consome-se de perene desejo das tuas ordenanças. Tu repreendes os arrogantes malditos que se desviam dos teus mandamentos. Tira de mim a afronta e o desprezo, pois obedeço aos teus estatutos. Mesmo que os poderosos se reúnam para conspirar contra mim, ainda assim o teu servo meditará nos teus decretos. Sim, os teus testemunhos são o meu prazer, eles são os meus conselheiros. Agora estou prostrado no pó. Preserva minha vida conforme a tua promessa. A ti relatei os meus caminhos e tu me respondeste. Ensina-me os teus decretos. Faz-me discernir o propósito dos teus preceitos. Então meditarei nas tuas maravilhas. A minha alma se consome de tristeza. Fortalece-me conforme a tua promessa. Desvia-me dos caminhos enganosos. Por tua graça ensina-me a tua lei. Escolhi o caminho da fidelidade. Decidi seguir as tuas ordenanças. Apego-me aos teus testemunhos, ó Senhor. Não permitas que eu fique decepcionado. Corro pelo caminho que os teus mandamentos apontam, pois me deste maior entendimento. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e a eles obedecerei até o fim. Música 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 Amém.